Música E pessoal, beleza? O que eu tô falando com vocês? É Alex, eu tô fazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vou trazer um motovlog Eu te acabei de ter uma ideia pra não estar gravando esse motovlog Eu tô aqui com o Ju E aí, Ju? Vai andar as duas, minha XL tá aqui Eu vou gravar com a minha câmera Vai ficar aqui no peito Aí a gente vai andar Vai ficar melhor que o celular Tomara Eu tô querendo gravar um motovlog Só que ainda não tenho uma GoPro Então a gente tem que se virar com o que tem Então já vai te dando like Se inscreve no canal Ajuda muito Vamos crescer essa família Alexinho E bora pro vídeo Aô, pessoal Estamos em segunda, pessoal Segundo Tá estralando, amigo Ele passou com tudo na água Olha os estralos que a bicha dá Soltando Olá! Aô, pessoal! Aô, pessoal! Aô, pessoal! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Acelera, Ju. Não, acelera. Você está me atrapalhando. Vai muito devagar. Bota não é bem devagarzinho. Não. Vamos lá. Eu sou Lúcio Eu tô só na manhinha, querido, acelerar o bicho não pega Sabe ele? É 230, a mim é 170 E aqui era doado Vai! Já vai subir o subidão Vai lá com o morro agora Vamos! Aô Ju! Valeu pessoal, tá ajudando no canal Se inscreve aí Cadê a chuva? Subiu o morro agora Vai! Oi Ju! Tá em primeira pessoal Ó Será o Ju agora Será ele vinha, ó Fiz ela Ó, ele tá vindo O bichão tá vindo, cabra Ele parou no morro Para aqui Eu errei a marca Oi? Pela hora ali eu errei a marca É, eu vi Ó Eu parei um pouco Porque dá medo de cair com a mão só Vamos lá Então pessoal, esse foi o vídeo Esse foi o motovlog Que a gente sentou O que que tu achou Mas legal Mas da hora Eu tentei um jeito novo Com a câmera segurando Sabe? Não é aquelas coisas Mas dá pra ir Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Me segue aqui no Instagram Novamente Não esqueça Não esqueça de seguir no Instagram Não pode esquecer E as duas motos já estão aqui na sombra A XL E a do Ju E eu agradeço ao mundo de novo Pra gente estar fazendo mais vídeos Então eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintal